É com muita emoção e nervosismo que eu lembro daquele dia. Estou aqui hoje para relembrar um pouquinho e falar da minha trajetória nas Paralimpíadas Rio 2016. E foi uma conquista com muita luta, com muita garra, mas foi muito emocionante. Ouvi aquele hino tocar, não só para mim, mas todos os brasileiros na hora do recebimento da medalha. Eu espero que aquele dia fique uma lembrança muito grande para todos os brasileiros que ali estavam. Foi muito emocionante aquela conquista, até porque foi minha última Paralimpíada, porque ali eu estava finalizando a minha vida de atleta profissional para me dedicar à minha família, que hoje eu me dedico. Obrigado a todos os brasileiros, obrigado ao CPB, obrigado ao meu técnico, obrigado aos meus familiares e muito obrigado ao meu marido. Por sempre estar do meu lado, a qualquer momento, a todos os momentos. Obrigado a todos e a uma lembrança de quatro anos, que vai ficar para a história e para a vida. Eu espero que não só para a minha vida, mas para todos os brasileiros. Muito obrigada. ''Sherlene Coelho'á Brasil. Shirlene Coelho of Brazil